Subimos em cima de um vulcão e fizemos que... Muitas vistas bonitas. Cavalgamos por 6 horas até chegar na fronteira de Argentina com Chile. Mais 2 horas até chegar no vulcão. Deixamos o cavalo e mais 2 horas a pé. Graças a Deus. Muita falta de água em cima. Levei minha namorada comigo. Não! Não! Pegar o gelito. Espera. Morreu, morreu. Vamos lá! Wooou! Wow. Oh, meu Deus! Ah!